Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Matheus Batistela. Obrigada pela presença, Matheus. Obrigado. É um prazer participar do Conexão Ciência. Vamos conversar sobre o uso das geotecnologias na agropecuária. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. As geotecnologias têm ocupado cada vez mais espaço na nossa vida. O sistema de navegação por satélite, o GPS, é um exemplo. No setor agropecuário, elas têm sido fundamentais para aprimorar o conhecimento do espaço agrícola e garantir a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira. Matheus, então, o que são as geotecnologias? Geotecnologias são uma área, representam uma área muito promissora, muito ligada à ciência da informação. Como o nome diz, ele é dividido em gel e tecnologias. Gel é um radical que quer dizer terra e é um radical que também é utilizado por outras palavras como geografia, geodésia, geoespacial. E tecnologia, eu faço muito essa analogia no caso da ciência da informação. Então, a geotecnologia usa muito ciência da informação, no caso, geoespacial. Me dê um exemplo de alguma dessas geotecnologias. Há cerca de 10 anos foi feito um trabalho nos Estados Unidos, pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, equivalente ao nosso Ministério do Trabalho, sobre quais seriam as áreas tecnológicas que gerariam mais emprego nos próximos 10 anos. Nós estamos completando esses 10 anos agora e realmente as áreas que geraram mais emprego nas áreas tecnológicas foram a nanotecnologia, a biotecnologia e a geotecnologia. Nós estamos vendo isso acontecer a cada dia na vida das pessoas. Hoje, ninguém mais vive sem um GPS no seu celular, principalmente nos centros urbanos. Nós utilizamos o gel e a informação geoespacial para tudo, para saber onde é uma localidade, para nos localizarmos, para olhar um mapa. E também no âmbito da Embrapa e das pesquisas geoespaciais para a agricultura, as geotecnologias são utilizadas para muitos fins. Mas o campo de aplicação das geotecnologias é muito maior do que o da própria agricultura. Existem áreas como geomarketing, utilities, que é, por exemplo, infraestrutura, óleo e gás, energia elétrica, água, todas essas, meio ambiente, então tudo isso, todos esses exemplos são áreas que utilizam aplicações das geotecnologias. E como é que elas são aplicadas na agropecuária? De várias formas. As geotecnologias, elas incluem vários tipos de sistemas, sistemas de informações geográficas, que começaram a ser desenvolvidos no fim da década de 70, começo da década de 80. São sistemas capazes de integrar várias informações geográficas, informações que têm um componente espacial, que se expressam no espaço. Sistemas de tratamento de imagens, sejam elas imagens de satélite, ou orbitais, e imagens que nós chamamos de suborbitais, que podem ser aerotransportadas, geradas por sensores a bordo de uma aeronave, ou até de um veículo aéreo não tripulado. Então, chamados VANTES. Ou chamados VANTES, por exemplo. A integração desses sistemas de informações geográficas, esses sistemas de processamento de imagens, e dos dados disponíveis, das imagens, dos mapas digitais, é que permitiram grandes aplicações como essas na agricultura. Na agricultura, esse tema é tão importante que existe uma unidade temática que trabalha especificamente com essa área, que se chama Embrapa Monitoramento por Satélite, onde são utilizados esses sistemas para aplicações, por exemplo, nas áreas de agricultura, pecuária e floresta. Essas são as três áreas prioritárias que a Embrapa Monitoramento por Satélite trabalha. Essas são as áreas focais, mas também existem outras áreas básicas. Isso é que é importante dizer, que nessas pesquisas e inovações geoespaciais, existem pesquisas que são básicas também. Se trabalha com desenvolvimento de sistema, com espectro-radiometria, com assuntos que são também ligados muito à física, ao espectro eletromagnético, até chegar nas aplicações dedicadas à agricultura, por exemplo, na agricultura, na pecuária e na floresta. Vou dar um exemplo. Sim. No primeiro caso da agricultura. Existem vários tipos de imagens que estão disponíveis hoje para o usuário como um todo. Seja ele um usuário comum ou um pesquisador, um cientista como nós na Embrapa. Para monitorar a agricultura, conhecer onde está a agricultura no Brasil, essa é a nossa primeira pergunta sempre. Onde? E o que responde essa pergunta são as geotecnologias. A segunda pergunta é quando? Quando as coisas ocorrem? E a terceira é como e por quê? O onde na agricultura? Vamos supor que seja uma pergunta dos gestores públicos ou do próprio mercado, onde está a agricultura de primeira e segunda safra no Brasil? Utilizando séries temporais de imagens e processamentos de grande desempenho, nós mapeamos sistematicamente esses polígonos, essas áreas plantadas, onde foi efetivamente plantada, a primeira e a segunda safra no Brasil. São utilizados para esse caso dados que nós chamamos de alta resolução temporal, imagens de satélite que são produzidas diariamente, e baixa resolução espacial, ou seja, elas não têm muito detalhe ao nível do terreno. O pixel dessas imagens, semelhante ao pixel das nossas câmeras fotográficas, do nosso celular, da nossa televisão, ele tem 250 a 500 metros, ou seja, esse tipo de aplicação funciona muito bem para a agricultura de larga escala. E no caso, neste caso que você citou, serve também para a tomada de decisão, por exemplo, de governantes? Com certeza, esses dados têm sido inclusive utilizados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, para decisões relacionadas, conjuntamente com o zoneamento de risco climáticos, para decisões relacionadas, por exemplo, ao crédito e ao seguro agrícola. Porque é necessário saber onde efetivamente está sendo plantada a nossa soja, o nosso milho, o nosso algodão, são essas commodities que são plantadas em grandes extensões espaciais no Brasil inteiro. Então, é muito importante ter este monitoramento sistemático. E na pecuária, me dê um exemplo, que tipo de informação que é possível obter por meio dessas imagens? A pecuária, assim como na agricultura, o Brasil é um país muito diversificado. Então, assim como eu citei um caso específico da agricultura de larga escala, nós poderíamos ter outras aplicações para a agricultura de pequena escala, agricultura familiar, aquela que acontece em pequenas propriedades. Também é possível utilizar imagens de satélite para essas áreas, mas aí as imagens devem ter o que nós chamamos de alta resolução espacial, ou pelo menos média resolução espacial. O pixel deve ser de 30, 5 metros, às vezes até submétrico, de 50 centímetros, onde é possível ver uma área de um hectare com um grande detalhe. As pastagens também têm essa diversidade no Brasil. Existem extensas, grandes pastagens no país, mas existem também aqueles pequenos campos onde se criam pequenos rebanhos. Um grande tema, um tema muito atual na pesquisa agropecuária é o tema da degradação das pastagens. E tem uma razão para isso. Como existem limitações hoje para a expansão da agricultura, devido à legislação ambiental, à aptidão das terras, não existe tanta terra disponível para a expansão da agricultura, um caminho é a intensificação dessa agricultura. E isso já está acontecendo no Brasil. Tanto que os níveis de desmatamento estão caindo cada vez mais e os níveis de produção e produtividade aumentando cada vez mais no país. E é possível verificar em que nível está a degradação dessas pastagens? É possível verificar. A Embrapa Monitoramento por Satélite lançou há pouco tempo um mapeamento dos processos de degradação de pastagens em todo o bioma cerrado, utilizando imagens também de alta resolução temporal, utilizando um processamento que é chamado de índices de vegetação, que em última instância está medindo o vigor vegetativo e a produção de biomassa dessas pastagens, em relação à média histórica dos últimos 10 anos. A diferença, ou o que nós chamamos de anomalia, entre esse índice de vegetação atual e a média histórica, mostra em que estágio de degradação essa potencial, essa passagem pode estar. Nós mapeamos isso para todo o bioma e isso está disponível na internet, no portal da Embrapa Monitoramento por Satélite. E isso só com o bioma cerrado ou os outros biomas também já existiam trabalho como esse? Esse trabalho foi objeto de um projeto que teve como foco três biomas, a Amazônia, o cerrado e a Mata Atlântica, mas para o bioma cerrado nós fizemos um mapeamento completo para todo o bioma. Para a Amazônia e para a Mata Atlântica são utilizadas áreas específicas. A dificuldade aí nesse caso é que o termo degradação de pastagens também é muito complexo. O que é degradação, o que pode ser chamado de degradação de pastagens na Amazônia, pode ser quase que o contrário do que é chamado de degradação de pastagens aqui no centro-sul. A pastagem, na Amazônia, uma pastagem degradada é em geral aquela que foi abandonada e onde há um processo de sucessão secundária, de capoeirização. Então há um acúmulo enorme de biomassa, não necessariamente de gramínea disponível para o gado. No centro-sul muitas vezes é o contrário, a pastagem degradada ela foi sobrepastejada, o solo foi compactado, existe menos gramíneas e mais solo exposto. Então a resposta que o satélite vai capturar, ele não é da vegetação crescendo, é muito mais de solo do que da gramínea. Ou seja, processamentos diferentes têm que ser feitos para diferentes áreas e regiões do Brasil para capturar esses diferentes conceitos de degradação de pastagens. Matheus, falamos de agricultura, falamos de pecuária e na área de floresta, que tipo de análise é feita das imagens obtidas pelos satélites? Existem muitos estudos com aplicação para a área de florestas, baseadas em geotecnologias, a começar com o monitoramento do próprio desmatamento, que foi uma das primeiras aplicações feitas pelo Brasil, no caso lideradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para a Amazônia, mas que depois se expandiu no âmbito do Ministério do Meio Ambiente para o monitoramento de todos os biomas, de forma que as imagens são utilizadas também sistematicamente para monitorar o quanto desse bioma vem sendo desmatado ao longo do tempo. Depois, uma próxima questão, e essa nós estamos trabalhando bastante na Embrapa Monitoramento por Satélite, em parceria com o Serviço Florestal Americano, que é o processo de degradação de pastagens, a degradação das florestas. Falávamos da degradação de pastagens, agora estamos falando da degradação das florestas. Assim como no termo das pastagens, o termo de degradação de florestas também pode admitir vários entendimentos. Para ser didático, vamos dizer que nós estamos utilizando a quantidade de biomassa e carbono de uma área florestal como um indicador de degradação de florestas. Degradação essa que pode ser promovida, por exemplo, pelo corte seletivo de madeira, pela exploração madeireira, ou pelo fogo de subbosca, aquele fogo quase invisível que queima o interior da floresta, mas que nem sempre é captado pelos satélites nas suas bandas termais, como nós dizemos que captam calor. Nós estamos utilizando um sensor aerotransportado e voando em aeronaves em faixas de mil hectares com sensores que se chamam LIDAR, é um sensor a laser, que produz imagens com altíssima densidade de pontos e permitem então, como que reconstruir essa floresta em três dimensões. e juntamente com inventários de campo, ter muito mais precisão na avaliação do carbono e da biomassa. Por que que isso é importante? Porque a floresta é onde se armazena a maior parte do carbono. Existem até estudos que dizem que a Amazônia, estudos recentes, recentemente publicados, a Amazônia está perdendo a sua capacidade de sequestrar esse carbono da atmosfera. Talvez pelos processos de degradação que ela esteja passando. Então, nós estamos fazendo esse trabalho que é de larga escala, que é um exemplo de aplicação para sistemas florestais. Isso eu estou falando de sistemas florestais nativos, existem outros exemplos para sistemas florestais plantados, como é o caso do eucalipto, do pinus, a silvicultura, como ela é conhecida, e sistemas manejados, como é o caso da água floresta, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Para todos esses casos, existem aplicações específicas das geotecnologias. E como é que essas informações chegam ao produtor, ao cidadão? É por meio de algum sistema específico? Sim, digamos que, além dos sistemas de informações geográficas e dos sistemas de processamento de imagens, nós também desenvolvemos sistemas justamente para levar essa informação para o público em geral. A Embrapa Monitoramento por Satélite desenvolveu recentemente um sistema que se chama Sistema de Observação e Monitoramento da Agricultura no Brasil, o Soma Brasil. Ele está disponível no nosso portal, no www.embrapa.br barra monitoramento por satélite. Esse sistema já tem mais de 6 mil usuários, de 20 países, e ele contém dados de diversas fontes. Ele é acessado gratuitamente, qualquer usuário com acesso à internet pode fazer sua breve inscrição ali com um e-mail e uma senha. Pronto, ele já vai entrar no mundo da agricultura via o que nós chamamos de WebGIS. É um sistema de informações geográficas na web, na internet. Ali o usuário pode construir seus próprios mapas, utilizando dados de várias fontes. Então, ele pode unir dados de desmatamento, com dados de agricultura, com outras informações que são, por exemplo, oriundas do IBGE, com base municipal, e fazer esses cruzamentos e consultas, de forma que o sistema, então, entrega para o usuário o seu mapa customizado, aquilo que o usuário precisa naquele momento. E como é que as geotecnologias, elas podem beneficiar também a questão da crise hídrica, pela qual nós estamos passando? Essa é uma questão que veio para ficar, a questão da crise ou da disponibilidade hídrica para a agricultura, muito relacionada às mudanças climáticas, aos eventos extremos e ao próprio manejo da paisagem. E as geotecnologias, então, elas são a base tecnológica que vai permitir entender como nós devemos construir esses mosaicos de forma que a gente concilie o desenvolvimento da agricultura com a preservação do ambiente. A Embrapa, juntamente com o Instituto de Meteorologia, com a CONAB e também com a ANA, Agência Nacional de Águas, a pedido do Ministério da Agricultura, fez recentemente um trabalho expedito, mas exaustivo, sobre a questão da crise hídrica para alguns dos principais produtos agrícolas da safra 2014-2015. Então, nós analisamos onde 80% da produção, por exemplo, de soja, milho, feijão, arroz, trigo, café, cana-de-açúcar e também hortifrutos, como cebola, batata, tomate e laranja, como essa disponibilidade de água no solo, que também é produzida por outros dados da Embrapa, no sistema Agritempo, poderia afetar ou estar afetando essas culturas enquanto elas estão no solo ou estão sendo preparadas para a segunda safra, que é o momento que nós vivemos agora. Esse trabalho, ele foi bastante divulgado, inclusive ele é parte de um portal, um dos mais visitados da Embrapa, que é o portal da água, que é o www.embrapa.br, água na agricultura. E lá existe um observatório da safra 2014-2015, onde o produtor, as cooperativas, as associações, o mercado e os gestores públicos podem se informar sobre essa questão hídrica a partir das geotecnologias. Ou seja, eles serão capazes, nós seremos capazes de responder, e pelo menos ter mais elementos para responder aquelas questões que eu coloquei no início. Onde está ocorrendo, quando ocorre e como, em que situação geoespacial esses problemas estão ocorrendo. Matheus, as parcerias, então, neste caso, nessa área, são fundamentais, né? Fundamentais. A Embrapa, também há cerca de dois anos, dada a importância do tema, criou o Portfólio de Monitoramento de Uso das Terras, que é conhecido como Portgeo, justamente por ter as geotecnologias como seu tecido. Esse portfólio tem mais de 100 pesquisadores e analistas trabalhando em projetos que utilizam geotecnologias. Ele é presidido por um pesquisador lá da Embrapa Monitoramento por Satélite, o comitê gestor desse portfólio. E são mais de 20 unidades de pesquisa que participam do portfólio e utilizam geotecnologias. Então, como a analogia que eu fiz no início, é como a ciência da informação, a TI, a famosa tecnologia da informação, as geotecnologias estão em toda parte. Elas podem ser utilizadas numa unidade de produto, da Embrapa, numa unidade ecorregional, uma unidade temática, mas também pelo usuário comum. E quais são os principais desafios, então, nessa área? Os desafios dessa área, eles são enormes, porque, em primeiro lugar, existe uma grande quantidade de dados sendo produzidos. Esse é o famoso Big Data. Isso significa que a necessidade, a capacidade de processamento desses dados tem que ser cada vez maior. Mas não só a capacidade de processamento, mas a forma de saber lidar com esses dados. Hoje, por exemplo, com a questão das nuvens, se diz que a tendência é não trazer os dados para o seu computador, o seu servidor, mas é levar o seu algoritmo, o seu programa, o seu produto de processamento para a nuvem, onde estarão todos esses dados. O conceito do Soma Brasil é esse. Esses dados, essas informações geoespaciais, eles já estão numa nuvem de dados. Inclusive, nós podemos, a partir do Soma Brasil, acessar informações de outras fontes sem que elas estejam lá conosco na Embrapa Monitoramento por Satélite, remotamente e em tempo real, feito pelo usuário. Esse é um dos desafios, é fazer isso de forma cada vez mais rápida e cada vez mais facilitada para o usuário. Eu diria que o segundo grande desafio, principalmente na agricultura, é a questão do acesso. Não basta nós gerarmos geotecnologias de ponta e conseguirmos ter grandes resultados, ótimos resultados, por exemplo, para a agricultura de larga escala, ou a pecuária de larga escala, mas não termos produtos dedicados para o pequeno agricultor, a agricultura familiar, o médio agricultor, aquele que não necessariamente tem acesso à internet, por exemplo. Então, hoje no mundo, grandes empresas, como a Google, a Microsoft, por exemplo, eles estão fazendo o que a Embrapa fez há 25 anos atrás, criando a Embrapa Monitoramento por Satélite. Eles estão criando grandes centros de geotecnologias, que vão, por exemplo, lançar redes de vantes suborbitais para prover a internet numa escala global. Será um outro mundo, com certeza. Ok, Matheus. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da IBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri